Olá, Fabrício Venencio aqui. Vamos conversar nesse vídeo sobre um poder, um poder que todos nós temos, mas que boa parte das pessoas não sabe que tem, e muitos que sabem que tem esse poder, ou não sabem como usá-los, ou tem medo de como usar. Então eu vou mostrar aqui pra você que poder é esse, e aí, usando algumas citações bíblicas, inclusive, de como que esse poder já era revelado há muitos e muitos anos, há milhares de anos atrás. Vou citar algumas citações aqui de Jesus Cristo pra falar sobre isso, tá? Mas só te peço que não encare esse vídeo aqui como um vídeo religioso ou algo do tipo, beleza? A intenção aqui, definitivamente, não é essa. Bom, que poder é esse, então, que todo ser humano tem? Esse poder é algo que, como eu disse aqui, boa parte das pessoas sabe que existem, e que foi revelado por Jesus quando ele disse que, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai falar pra esse monte, sai daqui pra lá, e ele vai. Então, esse poder que todos nós temos é o poder da realização através da fé. O poder da realização através da fé. E aqui eu vou falar pra você sobre fé, mas como eu disse aqui, fora de um contexto religioso, né? Porque, muitas vezes, a palavra fé, ela ficou muito associada a algo religioso. Mas ter fé nada mais é do que você acreditar em algo que você não tá vendo. Quando você acredita em algo que você não tá vendo ali, mas você acredita que aquilo já existe, ou que aquilo irá acontecer, isso é fé. E é desse tipo de fé que a gente vai conversar aqui, tá? E pra provar como que Jesus, além desse relato, que já é o mais conhecido, ele falou sobre isso, eu vou mencionar aqui pra você outras três vezes, onde ele deixou isso muito claro, mas muitas vezes isso passa despercebido. Uma das coisas que Jesus é reconhecido por isso é por milagres, por fazer milagres. E um desses relatos é de uma mulher que sofria com o fluxo de sangue há 12 anos, e ela acreditava que Jesus podia curar ela. Ela acreditava nisso. E um dia, Jesus passando, ela tocou na veste dele, ele falou que sentia algo diferente, sentia o poder sair dele, e aí ele falou com ela, né? Filha, a tua fé te fez ficar boa. A tua fé te fez ficar boa. Então, primeiro relato, mulher com fluxo de sangue. O segundo, foi de um homem cego, né? Um homem cego, ele, se não me engano, em Jericó, Jesus tava chegando em Jericó, o cego tava lá, e aí ele percebeu, ouviu aquele alvoroço, né? Aquela movimentação, e perguntou pras pessoas o que que tava acontecendo. E eles falaram, né? Que Jesus tava lá. Ele já tinha ouvido falar em Jesus, então pediu pra ele, né? Pra ser curado. Jesus foi lá e falou com ele novamente, Gente, tua fé te fez ficar bom. Você está curado agora. Ele foi e começou a enxergar. Então, nesses dois relatos, já mostram como que, segundo mesmo o que o relato diz, a fé das pessoas curou elas. A fé das pessoas em Jesus curou elas. E aí, eu lembro quando eu comecei a analisar isso mais profundamente, eu me fiz a pergunta, e talvez só de fazer essa pergunta, algumas pessoas fiquem chateadas, mas eu espero que você não fique, mas eu pensei, será que foi Jesus que realmente curou a pessoa, ou a fé que a pessoa tinha em Jesus que curou a pessoa? Isso foi a segunda opção, é óbvio que isso não tira em nada o mérito de Jesus pra isso, porque se a pessoa tinha fé nele, é porque ele realmente era muito poderoso, né? Bom, mas esses dois relatos mostram, vamos dizer assim, os exemplos de uma fé positiva, mas existe também uma fé negativa. E aí, tem um relato que mostra muito claramente isso, que é o de Pedro, né? Quando Pedro olhou no mar, viu alguém, e ele ficou meio assustado assim, aí esse alguém era Jesus, né? E Jesus foi e chamou ele pra andar também no mar. Ele meio assustado, ele começou a andar em cima das águas, né? Mas aí depois ele duvidou, ele não acreditou o que estava acontecendo e começou a afundar. E aí Jesus falou com ele, ó, homem de pouca fé, né? Porque você cedeu a dúvida e tudo mais. Então, esses relatos mostram claramente o poder que a fé tem. Tanto a fé positiva, de você acreditar que algo bom vai acontecer, aquilo realmente acontece, mas quanto do lado negativo também, como foi aí com Pedro, né? Só que assim, olha, isso pra muitas pessoas era algo, né? Ah, mas isso só acontecia no passado e tudo mais. E olha, isso não é verdade, isso não é verdade. Isso acontece o tempo inteiro. Muita, durante, sei lá, no mundo aí, você vai ver muitas e muitas pessoas que foram curadas, né? Foram curadas, talvez até em alguma igreja, alguma coisa assim, mas ela foi curada pela fé que ela efetivamente tinha. Inclusive, no livro O Poder do Subconsciente, o Joseph Murphy mostra lá um, cita um relato de uma pessoa que foi curada quando ela tocou na cruz verdadeira, entre aspas, né? A pessoa estava muito doente e tal, e o filho era uma pessoa que tinha uma condição financeira muito boa, ele falou que ia pra tal lugar, ia conseguir um pedaço da cruz verdadeira, e que se o pai dele tocasse, ele seria curado. Quando ele tocou, ele realmente foi, porque ele acreditou nisso. E tem muitos outros relatos aí de efeitos, placebos e tudo mais. Então, o que que isso mostra? Nós temos um poder incrível de realizar as coisas através da fé. Só que aí, beleza, é possível que você saiba disso, mas como usar isso na prática, na nossa vida prática e intencionalmente, né? Porque, por exemplo, esse senhor que foi curado pela cruz verdadeira, ele foi enganado, vamos dizer assim, né? A fé dele foi despertada, porque ele não sabia que aquilo não era um pedaço da cruz verdadeira. Se ele soubesse que o filho dele pegou aquilo em qualquer lugar, com certeza o efeito não seria o mesmo. Então, como que você efetivamente faz isso? Como que você desenvolve essa fé em algo? E em algo prático? Pode ser sim, com relação aqui à sua saúde, né? A se livrar de doença e tudo mais. Ou nas coisas do cotidiano, como... Como ter fé que eu vou ter um emprego? Como ter fé que o meu negócio vai prosperar? Como ter fé que eu vou conseguir um relacionamento? O meu objetivo aqui com você é de te auxiliar nessas coisas mais práticas mesmo da vida. E falando de forma muito simples, pra você desenvolver essa fé, Basta que você repita consistentemente algo que você quer acreditar. Basta que você repita consistentemente. Por exemplo, eu citei aqui no livro O Poder do Subconsciente, lá cita as afirmações. Ah, eu quero acreditar que eu já tenho algo. Você afirma consistentemente que você já tem aquele algo. No meu caso aqui, eu cito pra você as afirmações, né? Que é uma variação aí da técnica das afirmações. Que é quando você se pergunta por que você tem algo ou como você conseguiu algo tão rapidamente, né? Quando você faz isso, ou as afirmações, ou afirmações, ou qualquer outra técnica, Com o tempo, a sua mente acredita nisso. E isso é fé. Isso é fé. Na forma prática aqui, isso é fé. E isso pode ser usado pra absolutamente qualquer coisa. Absolutamente qualquer coisa. Só que aí é o seguinte. Existe, existe sim a fé mágica, onde a fé faz as coisas acontecerem do nada. Mas, muitas vezes, acontece também de essa fé criar situações pra que aquilo realmente se concretize, né? Eu citei aqui, por exemplo, algum tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre como que eu fiz aqui o canal crescer, né? Foi tendo fé de que isso já tinha acontecido. Então, eu usei a formação, né? Como que eu consegui que o meu canal fizesse o sucesso estrondoso em tão pouco tempo? Eu comecei a repetir isso, a minha mente aceitou. Então, eu tive fé que isso já tinha acontecido. E aí, realmente, o resultado aconteceu, assim, de forma incrível, né? Poxa, as visualizações crescendo de forma inacreditável, como nunca tinha acontecido antes. Mas, não foi que isso aconteceu do nada, né? Isso aconteceu porque eu comecei a ter ideias de vídeos, de assuntos interessantes que as pessoas queriam saber e tudo mais. Então, pode ser que as coisas aconteçam só pela fé, é só de você acreditar que aquilo vai acontecer de uma forma meio que mágica? Pode ser. Mas, pode ser também que essa fé precise de ação para que aquilo realmente se concretize. Inclusive, citando novamente aqui uma citação bíblica, né? Tem uma citação que fala que a fé sem obras está morta, né? Ah, Fabrício, mas aí qual que é a diferença? Algumas pessoas perguntam, ah, mas se eu vou precisar agir, qual que é a diferença de eu ter fé ou não? A diferença é que quando você tem fé, você recebe, vamos dizer, instruções do que você deve fazer. Você percebe que caminho que você deve seguir. Basicamente é isso. Muitas vezes você quer um resultado, mas não sabe como. Você até quer agir, mas você não sabe como agir. E quando você tem fé que aquilo já é uma realidade, enfim, tudo fica mais claro e você recebe as instruções do que você deve fazer para que aquilo se concretize. Tá certo? Então, um resumo do que a gente conversou aqui. Todos nós temos um poder incrível de criar pela fé. Todos nós. Esses relatos aí de Jesus mostram claramente isso. As pessoas tiveram fé para que aquilo de bom acontecesse com elas. No caso de Pedro, a falta de fé dele fez com que ele não conseguisse andar pelas águas. Isso é um ponto. Como que eu tenho essa fé? Repetindo algo consistentemente. E aí eu falei aqui para você das informações. Se você quer uma explicação mais detalhada sobre isso, baixa aí o meu guia gratuito Reprograme Sua Mente, onde eu detalho mais essa questão das informações, como que você usa isso na prática. Então, quando você repete algo consistentemente, a sua mente aceita aquilo como verdade. Depois que ela aceitou aquilo como verdade, pode ser que simplesmente as coisas aconteçam do nada. Pode ser. Mas pode ser também que você seja direcionado para ações que você deve fazer, para que aquilo que você quer, para que o objetivo da sua fé realmente se concretize. Tá certo? Fez sentido isso que eu conversei aqui com você? Deixa um comentário aqui falando o que você achou, se realmente você acha que é por aí mesmo, ou você acha que não, que não tem nada disso que eu falei aqui. Eu gosto muito de saber a sua opinião. Deixa um comentário aqui dizendo o que você achou. Se você gostou, dá um like. Quando você dá um like, você ajuda o YouTube a entender que esse vídeo foi relevante para você, ele mostra para outras pessoas. Então, sempre que você gostar de um vídeo, dá um like. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Tá certo? É isso. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.